Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Notícias da BBC Brasil desta segunda-feira, hoje 4 de julho de 2016. Eu sou Nelly Pereira e trago alguns destaques de hoje do bbcbrasil.com e também das nossas redes sociais. A BBC Brasil estreia hoje a série Heroes, que conta a história de brasileiros que mudaram a vida deles e de algumas comunidades por causa do esporte. Há pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, todas as segundas-feiras você vai acompanhar histórias inspiradoras. A de hoje do Sebastião Oliveira, que criou a Associação Miratus de Badminton na comunidade da Chacrinha no Rio de Janeiro e que muda a vida de crianças através do badminton, aquele esporte com uma raquete pequenininha e uma peteca. Também vem mudando aí a vida, tirando as crianças do tráfico. Ele fala, inclusive, que era o tráfico que capacita as crianças a partir dos 8 anos naquela comunidade e ele tenta mudar essa realidade. Teve uma história de vida muito difícil que a gente conta também em vídeo e em texto no bbcbrasil.com. Eu te convido a entrar lá e conhecer essa história. E que se você conhece alguma história inspiradora, conta aqui também para a BBC Brasil, participa com a gente, compartilha aí também suas histórias. O Gabriel Alves escreveu mais uma prova de que quem quer faz e quem não quer inventa uma desculpa. Baita história, disse ele. Obrigada, viu, Gabriel, pela participação. E também a gente conta mais histórias de que quem quer faz, contando a história hoje do Onísio Neto e do Guilherme Licham. Eles criaram mecanismos, ferramentas através do celular para aprimorar serviços públicos, para melhorar e cobrar do governo melhores ações públicas em várias áreas. O Onísio criou o Epitrack, que faz um rastreamento de epidemias e acaba sinalizando esses problemas para o governo. E o Guilherme criou o Emigov, que faz uma avaliação das práticas e das políticas públicas dos governos. Então entra lá para você também conhecer essas histórias desses brasileiros que resolveram aí mudar a realidade do entorno. Arregaçaram as mãos, foram, as mangas foram lá e fizeram alguma coisa para mudar essa realidade. Além disso, a BBC Brasil traz hoje também o atentado em Bagdá, que deixou pelo menos 200 feridos, mais de 200, pelo menos 200 feridos, mais de 200 mortos. Foi um dia bastante sangrento no Iraque, o mais sangrento em um ano, esse ataque que seria do grupo autodenominado Estado Islâmico. E é justamente isso que a BBC Brasil mostra hoje numa reportagem, junto com o correspondente da BBC no Oriente Médio, o Jeremy Owen, mostrando que os atentados, tanto de Bagdá como de Bangladesh e de Istambul, mostram uma nova estratégia do grupo autodenominado Estado Islâmico de agir em grupos com mais homens e não um homem apenas. Entra lá para você ler essa análise completa e também a cobertura sobre esse ataque no Iraque neste fim de semana. E para finalizar, vamos falar sobre saúde. A BBC Brasil traz hoje uma reportagem que mostra como a Finlândia saiu do topo do ranking dos países com mais mortes causadas por problemas cardíacos. A Finlândia estava em primeiro lugar no ranking na década de 70 e através de uma política que prezava pela saúde de uma forma positiva, mostrando que ingerir alimentos saudáveis era alguma coisa boa para a saúde, acabou mudando todo esse cenário e em 30 anos, quase 30 anos, já reduziu em 80% essas mortes. Então entra lá para você conhecer essa história do Pecapusca, que foi o médico responsável por essa mudança. E claro, compartilhe também esse boletim nas suas redes sociais, uma versão ao vivo e ampliada dele. Você acompanha todos os dias ao meio de 15 no Facebook da BBC Brasil. Obrigada e até amanhã.